Ao vivo, gente, hoje pra vocês uma assessoria enxoval. Então, quem não sabe como funciona uma assessoria vai saber hoje. Vamos esperar o pessoal entrar, né, pra gente começar. Sempre eu bato um papo antes com os papais, assim. A gente tem uma conversa via FaceTime, pra gente se conhecer melhor. Quando chegar aqui, vocês já fizeram um tempão a conversa comigo. Já, já tem uns três ou quatro meses, na verdade. É, eles compraram um tempão já o pacote de assessoria. Garantiram a vaga deles, né, porque esse mês a gente não tinha mais vaga, estava cheio. E a gente começa essa assessoria, eu sempre começo dessa forma. Apesar de a gente já ter se conhecido, já ter batido aquele papo e tudo. Eu sempre gosto de lembrar que esse dia é de vocês, tá? É o dia de vocês e da bebezinha de vocês, que ainda não tem o nome, por isso que eu não estou chamando, né? Eles ainda não definiram o nome. E esse dia é pra ser lembrado pro resto da vida de vocês. Então, ele tem que ser muito especial, tá? Eu quero que vocês se sintam à vontade, eu quero que vocês deem a opinião de vocês. Eu vou falar sobre técnicas, a gente vai tentar achar... A gente vai tentar não, a gente vai achar o carrinho ideal pro estilo de vida de vocês, porque a gente tá aqui pra isso, tá? Eles são papais perdidões, então essa live vai ser bem bacana, porque eles estão bem perdidos. Eles já chegaram falando assim, Ana, eu tô completamente perdida, eu não sei de nada. Eu não sei se eu quero um carrinho compacto, eu não sei. Porque geralmente as pessoas que chegam, elas já falam, eu quero um carrinho compacto, eu quero praticidade, eu quero conforto. Eles chegaram, Ana, eu não sei nada, de nada. Então, eu vou explicar um pouquinho pra eles e vocês vão estar aqui comigo, com eles também, pra entender um pouco mais. Luciana e Paulo, não apresentei eles. E vocês vão estar aqui pra gente entender um pouco mais sobre como é uma assessoria, como é ser assessorado por mim aqui em Orlando. Vou pegar pra vocês o Fox, pra eles verem o que é um carrinho luxuoso. Vou pegar pra vocês um carrinho intermediário e vou pegar pra vocês um carrinho compacto. Tá? Vamos lá, gente. Vocês estão aqui comigo, vocês vão saber como é o dia a dia de uma assessoria. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vamos pro meu queridinho Bugaboo Fox, né? Deixa eu pegar um compacto pra mostrar pra eles. A gente pode... Quer voltar pra lá? Quer voltar pra lá? A gente pode pegar esse compacto, esse mais luxuoso, que é o Bugaboo Fox. Eu vou pegar um... Lá onde vocês moram é quente, né? É quente. É bem quente. Vamos. E ela vai nascer em dezembro. Então vai no... Ana, tu pega o carrinho pra gente, por favor. Tá bom? Pode ir. Vou pegar o Mills pra vocês verem. O Mills tá um sucesso. Só tá dando Mills. Só tá dando Mills esses dias. Só tá dando Cybex. Cybex. E outra. Eles querem um pouquinho mais de praticidade, tá, gente? Eles me falaram que querem um pouquinho mais de praticidade. Então, por isso que eu tô pegando carrinhos que não são pesados e são mais práticos. Essa tá travada. Ela trava a roda. E aí, se tu destrava, ela gira 360. Tá? E vou pegar um compacto pra vocês terem noção do que é um carrinho compacto. Vou pegar o Silver Cross que tá mais perto. Bugabooente. Bugabooente, gente. Vamos. Oi, Ana. Oi, Dani. Quando tu acabar, me dá ele. Obrigada. Tá sendo usado bugabooente. Depois eu pego o bugabooente. Vou pegar o Silver Cross só pra eles terem noção de compacto. É um mundo aqui, viu, gente? Como eu quero começar com vocês, como vocês não têm noção de nada mesmo, nada, 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 eu quero explicar um pouquinho sobre ultra compacto, compacto, intermediário e luxo, tá? Esse aqui é um ultra compacto. Qual é a diferença de um carrinho ultra compacto pra um carrinho intermediário, que é o Mills? O ultra compacto, ele não é tão confortável, ele é muito baixo, tu é alto. Então, aí a gente já descarta um carrinho ultra compacto, porque tu é alto, senão tu vai andar com a coluna sempre abaixada e isso vai ficar muito desconfortável pra ti, tá? O carrinho, ele é o item mais importante do enxoval. Se a gente tiver que passar duas horas pra definir um carrinho, a gente vai passar duas horas pra definir um carrinho. É o item que a gente não pode correr com o tempo, tá? Principalmente porque a gente tem que analisar a altura dos pais, vocês vão dirigir o carrinho. Por isso que eu digo que cada assessoria é diferente. Se sintam logo, já vi que ainda não caiu a ficha. Cara, é normal, fiquem tranquilos, é normal. E aí vocês vão dirigir o carrinho pra ver qual é o melhor carrinho que se adapta ao estilo de vida inteiro de vocês. É o estilo de vida de saúde, por quê? Porque eu tô falando da coluna vertebral, eu tô falando de um carrinho que tu não vai ficar debruçado no carrinho, tá? Então é sobre tudo isso que eu quero que vocês entendam. Compacto, carrinho ultra compacto, carrinho mais baixo. Só que é um carrinho que você leva pra qualquer lugar. É um carrinho fácil de montar e desmontar, é um carrinho que você pode levar na cabine do avião, mas é um carrinho que não é confortável. Tá? Pega aqui, sente o carrinho. Aí a gente não viaja tanto também assim, né, pra ter essa mobilidade toda. A gente viaja eventualmente, então nesses casos a gente consegue contornar de alguma outra forma. Prefere até uma coisa mais confortável do que um compacto. Porque até assim, por exemplo, hoje em dia, eu tava falando ontem, você pode deixar o carrinho na porta do avião. E aí depois eles entram. Por exemplo, aí eu queria perguntar se é realmente assim, muito imprescindível que eu caiba dentro da cabine do avião. Não. Não, você pode despachar. Só se a pessoa viajar assim, por exemplo. Eu viajo toda semana e eu preciso de um carrinho compacto porque eu viajo toda semana. E o meu filho vai toda semana comigo. Beleza? Vale a pena. Entendeu? Mas se não... Né? Aqui é o intermediário. Eu tô mostrando o Mills pra vocês, mas tem o Mills, tem o Bugabubi, tem o Pababy. Eu tô mostrando o Mills pra vocês porque o Mills é um carrinho feito pra lugares quentes, tá? Ele tem um sistema de ventilação aqui atrás, que é uma ventilação pra almofada. Então você não precisa de fato tirar a almofada porque ele já tem um sistema de ventilação, tá? Ele é um carrinho que tem fator de proteção 100 na capota. Tá? Só pra vocês entenderem, é Aracaju. Né? Só que você é minha conterrânea de Belém do Pará. Inclusive, o teu primo é o Marcelo Vasconcelos. Tá lá? Beijo. Meus conterrâneos, meus conterrâneos, tá de Belém também. Sou do Pará. Meus conterrâneos, minha filha. Eu fui criado no açaí, minha filha. Isso, na mamadeira do açaí. Na mamadeira do açaí. Lá em casa não falta, essa semana eu tomei. Ai, que delícia. Aí tá, né? Aí aqui, aí tá, né? Como se eu estivesse contando uma história pra... Aqui, ó. Tem o pícabo vazado, tá? Pra entrada de ventilação. Tem essa extensão da capota aqui que tu pode colocar pra dentro novamente. Eu acho linda essa parte de cetim de dentro. É um carrinho que não deita completamente, tá? Mas ele é um carrinho confortável. Porém, confortável. Aqui, a criança fica com a perninha toda esticada. E aqui, perninha dobrada. Tá? O legal desse carrinho é que ele é um carrinho leve demais. Ele pesa... Deixa eu ver. Todo dia eu falo e todo dia eu esqueço. 9.7. Todo dia eu falo, todo dia eu esqueço quando ele pesa. É porque são muitos, né? A gente fica confusa. Só que o legal dele é que ele suporta que não são até 25 quilos. Então, é um carrinho que tu vai usar muito. Uma coisa importantíssima desses carrinhos intermediários. Se você quiser comprar um carrinho intermediário, que você vai usar não só em casa ou no shopping. Mas você vai usar em terrenos que não são terrenos planos, que são aqueles terrenos mais irregulares. As rodas. Essa roda é muito pequena, apesar de ela ter suspensão. Mas ela é uma roda muito pequena. Então, ela não é tão indicada para você usar em calçadão. Ela não é tão indicada para você usar na rua. Ela é muito mais indicada para você usar em shopping. Esse específico, ele tem uma... O suspensão muito boa. Então, não te causa tanto atrito em terrenos irregulares. Eu faço sempre esse teste nesse carrinho. Ó. Ai! Já pensou? Já pensou? Já pensou? Caiu. Devia cair só para fazer... Para parar de inventar moda e não travar o carrinho. Porque é isso que a gente tem que travar. Se tem a trava, tem que travar. Aí eu sempre subo, ó. Para mostrar a suspensão do carrinho, como é muito boa. Eu faço muito isso também no Mugabu, que também tem suspensão nas quatro rodas. Tá? E aí, Ana, uma pergunta. Para a gente que mora em lugar de maresia, muita maresia mesmo, porque a gente mora bem perto da praia. Então, eu queria saber com relação à estrutura do carrinho, se tem alguma que não é indicada. Tá. Essa aqui é toda em alumínio. Então, essa aqui é super indicada justamente para esses lugares praianos. Quais não são indicadas? Estruturas que não são de alumínio. Tico, aquele carrinho da Tico lá. Esses carrinhos mais... Aqueles maiores, quais são? Graco, Kiko. É Tico ou Kiko? Não sei como é que fala. Certo. Baby Jogger. Não é indicado que a estrutura dele não é toda em alumínio. A estrutura tem que ser toda, inteira em alumínio. E uma estrutura toda, inteira em alumínio, não é um carrinho barato. Óbvio, né? Barato que eu digo. Não é um carrinho de 200 e poucos dólares, 300 dólares. É um carrinho um pouquinho mais caro, né? Esse carrinho aqui, você consegue virar... Isso é fantástico. Ontem, a moça veio com uma ideia... Não, antes de ontem. Antes de ontem, não me lembro. Mas ela veio com uma ideia que ela queria um carrinho. E quando eu falei sobre isso, ela disse, ah, não. Eu quero esse que vira. Porque esse aqui não vira. Que era um compacto. E aí, eu quero virar pra mim. Como é que eu faço? Ela acabou levando o Mills, tá? Esse Mills, o Mills, ele tem a estrutura de couro. Tanto aqui na barra, quanto na belly bar. E é um couro costurado à mão. E agora, pega essa pro papai. Olha só. Essa aqui é pros papais. Esse cinto foi inspirado no rublô. Nos relógios da rublô. Isso aí, Vitor. Esses cintos foram inspirados no relógio da rublô. Tá? Então, é um carrinho luxuoso. Só que na categoria intermediária. E ele tem um valor muito bom pra ser um carrinho luxuoso. É uma marca alemã, né? A gente marca alemã, gente. Algumas pessoas falavam assim. Ela não gosta da Cybex. Ela só gosta de Stoke. Gosto muito da Cybex. Tenho contrato com a Stoke, mas o Stoke, ele não atende o estilo de vida de vocês. Vocês não querem um carrinho grande. Vocês não querem um carrinho muito pesado. Vocês não querem um carrinho... Eles querem... Eles não querem assim, gente. Presta atenção. Não é que eles não queiram conforto. Eles querem conforto. Mas a gente não consegue adaptar extremo conforto a um carrinho intermediário. A gente pode ter... A gente pega alguns travesseiros e tudo que a gente pode adaptar aqui pra dar mais conforto pro carrinho. Outra coisa importante. Nesse carrinho, você vai precisar de bebê conforto ou Moisés. No Stoke, você já não precisaria. Entendeu como é? Só que vocês não adiantam. Vocês não querem um Stoke. Eu não vou nem apresentar o Stoke pra vocês. Porque é um carrinho grande. Vocês vão dizer, ai, Ana, mas é muito grande. Eu não quero isso. Esse é pequeno. Quando você desmonta, ele é pequeno. Mas eu vou pegar o Stoke pra te ver. Vocês não vão conseguir ver tudo porque a live não dura muito tempo, né? Mas eu vou pegar o Stoke pra vocês verem, tá? Porque eu tô explicando sobre carrinhos no geral pra eles. Então, essa live... Ah, e essa live, ela vai ficar disponível só pra quem tá na lista de enxovar ou comentada. Lá na lista, ela vai ficar disponível eternamente. Hoje, ela só vai durar 24 horas. Vai durar 24 horas ou vai ter que subir a tela pra se inscrever lá pra poder... A gente ainda não decidiu. A gente ainda não decidiu que a gente é tudo doido, né? A gente decide tudo na hora. A gente é tudo doido. Bem Belém do Pará. Vamos, gente. Ó, o legal desse carrinho é que ele já vem com o copinho. Ah, legal mesmo. Já vem com o adaptador pra bebê conforto. E já vem também com a capa de chuva. Então, no final, não é caro, né? Pra desmontar ele é bem fácil. Você joga pra frente. O que foi, Vitor? O Arnaldo tá falando aqui que ele vai comprar uma calça nova. A gente tá toda rasgada. Menino, olha. Rasgou toda a minha calça. Fashion, né, Arnaldo? Puxa aqui. Acabou. Prático. Tá? Prático, prático, prático. Amiga. A amiga tá aqui, a gente usa amiga, né? Pede pra uma das meninas o Bugabu... Não, o Stoke Exploring. Por favor. Você traz pra mim, por favor. Ana, deixa eu tirar uma dúvida. A gente mora num condomínio. Então, a gente anda muito com calçada, talvez em grama. Tipo, que a gente fala de pípedo, assim, sabe? Não vou de falar de pípedo. Então, é... Que é... Por isso que a roda deveria ser maior. É. Aí, a minha dúvida é se essa suspensão que ela dá conta ou se ela é se alguma coisa melhor. A suspensão da conta. Só que a roda é muito pequena. É. Ela vai dar uma... A roda é muito pequena. Pra esses lugares, a gente indica a roda maior. Não tem jeito. Tipo, essa roda do Bugabu. Tá? E aí, eu vou te trazer o Stoke. Vamos ver, né? Vamos ver se eu tô acertando nesse estilo de vida. Porque agora eu tô meio... Eu já dei uma balançada. Eu adoro fazer isso, gente. Sabe por que eu adoro fazer isso? Porque eu tenho que descobrir junto com vocês. E tem que ser muito rápido, né? Não, até que não. Uma hora é muita coisa. É, não. Mas não dá pra pensar muito, né? É, mas a minha cabeça, ela fica fervendo. Esse aí, ele... A barra, ela sobe e desce? Não. Esse é só desse tamanho? É, o máximo que tu pode... Do que tu consegue fazer nele... Deixa eu te mostrar. Eu esqueci de perguntar quando eu tava... O máximo que tu consegue fazer é isso? Ah, tá. Vou pra baixo. Isso aqui. Mas ele não estende. Não. Igual a do Bugabu, não. Deixa eu pra mim a altura da série. Pra mim tá, né? Tô dirigindo. Tá dirigindo. Vai dirigir. Esse aqui já é pra ele. É, ele é... Ele atende. Ele atende. 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 No caso da altura, ele atende. Vamos fechar. E deixar ele de stand-by. Mas eu estou com umas coisas aqui na minha cabeça. Não sei. Vamos ver, né? Vamos ver. Esse aqui é o Bugabu Foxy, um dos meus preferidos também. Junto com o Stoke, também um dos meus preferidos. Não gosto de falar muito sobre preferência, porque acaba influenciando um pouco o cliente, né? Mas a gente tá aqui definido junto o estilo do carrinho pra vocês, tá? Esse aqui é a barra. Estende, como tu perguntou, e retrai. Todas as partes brancas do Bugabu tem uma função. Todas as partes brancas. Se tu ver uma parte branca, tem uma função. Ele... Olha que chique isso. Olha que chique isso. Acho isso chique. Quero esconder meu filho. Ele tem um pica... Uma capota bem estendida, então fica... Se transforma num casulo. E o tecido é todo respirável. Ele é feito com garrafa PET. Sim, sim. Tá? Então, por mais que a criança esteja aqui dentro, nesse casulo, dormindo, ela vai estar com ventilação dentro. Porque esse tecido aqui é todo respirável, tá? Também tem fator de proteção, só que 50. Sim. Tá? Aquele é 100, né? Aquele é 100. O legal desse carrinho é que ele tem um assento bem grandão e bem largo. Então, ele atende criança durante muito, muito, muito tempo. Suporta a criança até 23 quilos e ele pesa 9,9 quilos. Tá? É um carrinho extremamente confortável. É uma marca muito, muito usada por americanos e por quem anda muito na rua. Sim. Tá? Os americanos compram muito essa marca. Você consegue também virar para o pai e para a mamãe. E ele deita também completamente. Ah, eu não conectei. Foi. Agora foi. E ele deita também completamente. Esse é a perninha também reclina ou não? Esse fica desse jeito, né? Não, essa fica desse jeito. Quando tá deitado, fica com a perninha esticada. Quando tá sentado, fica com a perninha dobrada. O basquete é enorme. Porque, justamente, foi feito para pessoas que andam muito, tipo, vão no supermercado com carrinho. Para grandes cidades e tudo. Ou até para pequenas cidades que não têm um problema de assalto. Essas coisas, né? Todo em couro. A estrutura toda em alumínio. Excelente. Uma estrutura muito, muito, muito resistente. Por isso que o americano gosta muito desse carrinho. É um carrinho muito fácil para você transportar. Carrinho categoria luxo, tá, gente? Carrinho muito fácil para você transportar em, por exemplo, Daqui para o Brasil. Porque você não precisa comprar aquele malão. Você consegue transportar ele dentro de uma mala normal. Ai, Ana, mas ele é tão grande como? Vou mostrar para vocês. Tira aqui, tá? Aqui atrás, ó, para vocês verem. Tem esse acessório aqui que vocês desmontam. Então, ele fica desse tamanho. O assento. Aqui a gente consegue tirar essa barra que diminui mais. O assento fica mais fino e cabe dentro de uma mala. Tá? Para desmontar. Você consegue desmontar com assento? Consegue. Eu só estou mostrando para vocês a questão de levar. E é um carrinho leve. 9,9 quilos para um carrinho luxuoso. Tá? Desmontar. É um carrinho luxuoso, da categoria luxuoso, mas que ele é menor. Ah, e uma vez eu falei lá na minha caixinha de perguntas que não existia carrinho luxuoso leve. Pronto, gente. Tá aqui. Carrinho luxuoso leve. Eu errei, né? Tá aqui. Carrinho luxuoso leve. Esse aqui é um carrinho luxuoso leve. Pega nisso. Tu vai dirigir os dois e tu vai ver em relação a você, a estrutura da roda, a roda girar 360, a questão do amortecedor. Esse carrinho também tem um sistema de amortecedor muito bom. Pra abrir. Oi! Oi, gravidinha. Aqui eu já travei. Vou colocar ele de volta. Pronto. Tá? Ele também tem a trava aqui atrás. Destrava. Se você quiser travar a roda da frente ou tirar a roda da frente pra lavar, você também consegue. Tá? E agora eu vou pro... Meu estoque. As pessoas dizem que ela é louca, né? Ah, gente. Eu gosto dele, né? Dá licença. Eu gosto, mas não é porque eu gosto que vocês têm que gostar. Entendeu? Ponto. É isso aí. Barra. Só pra vocês... Eu vou tirar isso aqui pra vocês entenderem um pouco, senão vocês ficam... Vocês ficam sem entender. Isso aqui você pode remover. Tá? Removi. Eu acho que aqui ele tá mais baixo do que o normal. Deixa subir. Viu que o assento dele tava baixo e eu subi? Então... Aqui ele tá virado pro papai e pra mamãe. Quando ele tá virado pro papai e pra mamãe, você consegue deixar ele todo deitado. O estoque, ele tem esse modelo específico. Tem outras cores, mas esse modelo específico, ele vem com esse colchãozinho, que é um colchãozinho térmico. Quando tá quente, ele esfria. Quando tá frio, ele esquenta. Tá? Pode pegar. Ele vem com esse colchãozinho aqui, que é justamente pra atender a criança. Viu, amiga? Tô mostrando aqui pra minha amiga porque a gente conversa em casa e eu fico falando pra ela sobre as coisas. A menina é louca, né? A pessoa sai pra beber e conversa sobre carrinho. A pessoa é louca. Tem o colchãozinho pra atender a coluna vertebral da criança, a coluna fica reta, então não vai ter nenhum... Recém-nascido. Não vai ter nenhum problema, então você pode colocar a criança aqui desde recém-nascido. É o único carrinho que você pode fazer isso. Repete. É o único carrinho que você pode fazer isso. Colocar a criança desde recém-nascido no carrinho sem Moisés e sem bebê conforto. Porque ele tem essa estrutura que atende. Pega aqui pra te ver como é. Pega aqui. Quero que a Ana Luísa pegue. Esse que eu falei. Porque fica completamente reta. Aí atende a criança recém-nascida. Aqui ele tá virado pro papai e pra mamãe. E aqui ele tá virado pra rua. Quando ele tá virado pra rua, você não consegue deitar ele completamente. Sentado. A Stoke tem um conceito que eu acho fantástico. Que é a criança sempre... A visão da criança sempre na mesma visão da sociedade dos pais. Ou seja, você quer chamar a atenção da criança ou você quer conversar com a criança, você não precisa baixar no carrinho pra conversar com a criança. Você vai simplesmente olhar pra criança e ela vai estar na mesma altura que tu. E isso também facilita quando você vai pra um restaurante. E aí você quer colocar o carrinho na ponta da mesa. E ele serve como um high chair. Eu até fiz um vídeo um dia desse aqui. Eu entrei no restaurante aqui nos Estados Unidos e a moça tava com um carrinho. Com um Stoke. E ela tava com um carrinho na ponta da mesa usando como uma cadeirinha de alimentação. Uma high chair. Ele também tem a capota bem estendida. Eu vou abrir as duas extensões pra vocês verem. Com um fator de proteção 50. Só que a abertura da capota pra ventilação é bem maior. Tá? Esse aqui é a versão Summer. Que foi justamente feita pra lugares quentes. Tá? Por causa do colchãozinho térmico. Tá? Ele é maior um pouco. Porque a estrutura dele é maior. Não tem jeito. Ele é um carrinho extremamente confortável. A estrutura dele, o material que é usado na estrutura dele é o mesmo material que são usados nos carros da Mercedes. O mesmo material. Tá? Então, tá com medo de maresia? Esse aqui, minha filha, pode ficar tranquila. Pra desmontar, você precisa tirar o assento. Carrinhos luxuosos, geralmente acontece isso pra eles ficarem menores. Tá? Baixa a barra. Puxa aqui. Esse aqui é um carrinho que você pode usar com o assento aqui. Caso você queira subir alguma rampa ou alguma escada, ele se torna mais fácil você usar só com as duas rodas. De trás. E a criança continua sentada no carrinho. Tá? Esse é a estrutura do estoque. Ele pesa 12.8 quilos e suporta a criança até 21 quilos. Agora a gente vai pra uma parte bem legal. Desses todos que eu mostrei pra vocês, ultra compacto, intermediário, luxuoso mais leve e um luxuoso mais pesado, que você pode colocar a criança direto no carrinho e não precisa de bebê conforto e nem Moisés. Qual desses vocês acharam que se adapta muito mais ao estilo de vida de vocês? Suspensa. Suspensa. O bom seria misturar todos eles. Quer dirigir eles primeiro? Antes? Quer? Vamos lá. Antes de tomar qualquer decisão, porque assim, quando a gente toma uma decisão no carrinho, é aquele carrinho que a gente gostou mais, né? Sente o carrinho, vê se o carrinho é muito pesado, sente ele em tudo. Ai Ana, mas eu tenho um budget, vamos lá, isso é importante. Ai Ana, mas eu tenho um budget limitado, eu só posso gastar X. O carrinho é o item mais importante do enxoval, é melhor a gente comprar o carrinho ideal, que atenda o estilo de vida de vocês, e reduzir em outras coisas, tá? Que você também pode comprar depois no Brasil, ou pode ganhar, ou pode comprar depois aqui redirecionando, não tem problema nenhum. Mas o carrinho é o ideal para que vocês, eu vou ter outro filho, eu posso usar esse mesmo carrinho. É, isso aí é um pensamento interessante. Entendeu? Ou eu só vou ter um carrinho, e eu quero vender o carrinho depois, ele tem um valor de mercado. Vamos pensar agora, como vendedor, né? Comercialmente. Podem dirigir, eu vou pegar o Fox, papai e a mamãe podem trocar qual carrinho que vocês querem dirigir. Esse foi o primeiro que você mostrou. Esse foi o Silver Cross. Esse é o compacto, eu acho que não é... Tá, eu vou pegar o Fox. Tá, pode dirigir então os que vocês gostaram. O que é o Fox? Nano? 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 Não sei qual é. Ah, eu não sei. Tem que perguntar para uma das meninas se tem ele aqui. Nada, imagina. Aquele que eu estava. Deixa eu ver se as meninas estão usando. E aí, eu vou pegar o Fox. Olá! Olá! Sabe do Fox? Fadone? Fadone? Deixa eu pedir aqui para a Dani Acho que vocês estão me escutando no microfone E o Vitor está filmando eles para vocês Dirigindo os carrinhos Esse bugabou Fox Foi esse que eu mostrei A primeira outra foi Que é o Fox 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 Dani, está usando Fox? Já posso pegar? Obrigada Deixa eu destravar a rodinha aqui Porque isso aqui é fundamental A roda da frente destravada Qual? Esse aqui, olha a rotação dele Esse que ela levou ontem Eu acho que não foi o Mills Esse também é um intermediário? Esse é um luxuoso Esse você explicou para a gente? Expliquei Mas não tem problema, explica de novo Esse, o bugabou O pack dele já vem com Esse aqui deu uma balançada Por causa da roda Por causa da roda Aquilo que eu te falei Deixa eu tirar isso daqui O Priam também é muito bom Mas pelo valor do Priam Eu prefiro mostrar o Stoke E o bugabou para ela Que vai atender Vai atender mais ela do que o Priam É por isso que eu entendi Desde a hora que eu estou Gente, preste atenção em uma coisa Eu trabalho com venda, né? Eu estou vendendo um sonho para eles Não é apenas um carrinho Eu estou vendendo um sonho para eles É o sonho deles Entendeu? Então a gente Eu tenho que captar No olhar dela O que ela quer Entendeu? É essa a diferença De fazer um enxoval comigo Não é propaganda, não Mas é essa a diferença De fazer um enxoval comigo Eu captei no teu olhar O que tu precisa Nesses olhos pequenos Nesses olhos pequenos Bem para esses Ela olhou muito Para a basket do carrinho O Priam Ele não tem uma basket grande Entendeu? Então eu já faço eliminações Eu sei exatamente Eu tenho um feeling muito bom Para a venda Sabe? E eu entendo O que o cliente quer Eu estou deixando vocês À vontade Para vocês escolherem O que vocês querem Falaram da divisão das pernas No stop Se isso seria um problema Tem gente que não gosta Um problema não é Mas tem gente que não gosta De fato Mas não é um problema Mas tem gente que não gosta É Mas não é um problema Porque quando deita Ele vai ficar exatamente Nunca me relataram Quem comprou Nunca relatou Tipo assim Ah, Ana Comprei esse carrinho E não gosto Por causa da divisão da perna Nunca aconteceu O dia que relatarem Eu vou falar Algumas pessoas já relataram Ah, porque ele só deita Quando está virado para a mãe Podia deitar virado para frente Mas também não é um problema Mas que eu tenho que falar Eu gostei mais desse tipo Que a loja tem vários carrinhos Porque eu moro no lugar de praia Eu já eliminei vários carrinhos aí Tá Então é muito A assessoria é muito personalizada Não adianta Ah, eu estou assistindo a essa assessoria Para comprar o meu carrinho Tu pode conseguir fazer a tua escolha sozinha? Pode Eu não tenho dúvida que você pode Mas Por exemplo Eles que são pais que Estão perdidos de fato Não entendem de carrinho Não entendem É de estrutura Não entendem de nada Para eles é ideal uma assessoria Entendeu? E Eu No olhar deles eu sei o que eles precisam Não é o que eu quero indicar É o que vai atender Entendam uma coisa Não é Eu não vou empurrar carrinho para ninguém Eu quero que o cliente Ele simplesmente Lembre de mim Lá na frente Daqui a cinco anos Diga a cara Ela atendeu as minhas expectativas E quando ele vai conversar com um amigo dele E ela vai conversar com uma amiga dela Ela diga Ela é muito boa Porque Ela atendeu as minhas expectativas Ela Ela atendeu o meu sonho Entendeu? Não é o que eu quero É o que eles querem E eu sei o que eles querem Então Acho que Pelo que você Está perguntando para a gente Acho que esse carrinho Atende melhor Dentro da A questão da roda maior O tamanho que ele fecha Isso Também a questão do peixe Se a gente ia voltar para o Brasil Nove ponto alguma coisa Tem o Upababy Tá O Upababy Que é um outro carrinho Que tem um basquete grande embaixo Só que Ele também é leve Mas ele não é tão confortável Quanto o Bugaboo E assim Bugaboo Quanto tempo de garantia O Bugaboo? Taís Rapidinho Desculpa Quanto tempo de garantia Tem o Bugaboo? Eu acho que dez anos Dez anos Eu não lembrava Mas eu sabia que era uma garantia Muito grande São dez anos de garantia Então principalmente Para lugares praianos Porque o que adianta Tu comprar um carrinho? Vamos lá O que adianta eu te apresentar Um Baby Jogger Que eu sei que daqui a dois anos O teu carrinho Já não vai estar tão bom mais Eu te apresento esse aqui Porque eu sei que daqui a cinco anos É exatamente o mesmo carrinho Exatamente o mesmo carrinho Vocês estão economizando no final Só pra Até quantos anos mais ou menos a criança? Essa aqui até 23 quilos Por exemplo Meu filho tem quatro anos Ele pesa 18 quilos Ah Porque esse negócio de idade Com peso ainda É Tem criança aqui Acho que Vocês foram crianças grandes e tudo Não Não Então pronto Tem casos de crianças muito grandes Né gente? Tem Acabei de ver onde Tenho Estou perguntando sobre Se o Fox Ele atende desde recém-nascido Atende desde recém-nascido Porque o pack dele Ele já vem com o Moisés Então quando você compra o Fox Ele já vem com o Moisés Ah certo Tá? Então aí atende desde recém-nascido Por causa do Moisés Não coloquem a criança sentada Aqui desde recém-nascido A partir de três meses Nesse acento aqui Antes disso Moisés Tá? Ai mana Mas eu vou deixar a criança Sempre no Moisés Eu vou E os acento Gente Põe uma coisa na cabeça de vocês Meu povo Recém-nascido A criança só dorme Por isso que a gente indica Por isso que eu indico Aquele travesseirinho Pra Pra síndrome da cabeça Prevenir a síndrome da cabeça chata Porque a criança Ela só dorme E tem criança que gosta De ficar deitada Tem criança que não gosta Que parece que tem um espinho Lá no beijo A bichinha não fica deitada Meu filho não ficava Queria todo tempo ficar no colo Mas eu deixava ele chorar Porque Imagina Eu ficar com a criança Todo tempo Olha o Vitor Eu ficar com a criança Todo tempo no colo Não é mentira minha Vitor Eu deixava Estou lendo comentário Estou lendo comentário Uma dica Para você ver o peso da criança Se você multiplicar a idade Soma mais nove Meu senhor amado Então é Uma boa dica Isso aqui também é legal O cinto Ele vai subindo Conforme a criança vai crescendo Tá Ele vai subindo Conforme E aqui ó O cinto é diferente De todos os outros cintos Olha só Como é Olha só O Cybex Como é Ele não é um cinto Mais durinho Que fica mais confortável Pra criança Esse aqui é o cintinho Que você prende As quatro pontas Então pronto gente Gostaram? Definiram o carrinho ideal Para o estilo de vida deles Que vai atender perfeitamente Esse carrinho é excelente Vocês fizeram uma excelente escolha Porque vocês vão usar Durante muito tempo Ele é um carrinho muito largo E muito confortável Sabe Muito confortável As cores dele A gente vai ver Quais são as disponíveis Agora lá no sistema Beijo Era só sobre o carrinho Hoje a live E vou fazer mais vezes Acho que vocês gostaram Até eu gostei também Ficou bem natural Ficou Gente exatamente assim Daqui a pouco tem conteúdo exclusivo Lá pros meus melhores amigos Fica aí hein Vamos lá Pode Claro Já definimos Obrigada Amiga